Bom, podemos falar da Libertadores agora? Não, parece que eu... Hoje começa a fase de grupos da competição mais importante, né, da América do Sul. São sete concorrentes daqui do Brasil brigando pela taça, que virou uma obsessão dos brasileiros. Vamos dar uma olhada nos grupos? Olha lá, o grupo 1 é o grupo do Grêmio, né, que tem o Serro Portem, o Defensor e o Monagas. As Navegas. Olha lá, o grupo 4 do Flamengo, que tem o River Plate, né, Emelec e Santa Fé. Aí eu sinto que tem o Cruzeiro Vasco da Gama, o grupo 6, o Santos. Olha lá, o grupo 7, Corinthians, e o grupo 8, do Palmeiras. Exatamente. Tem Boca Júnior junto no grupo do Palmeiras. É, e vamos falar dos brasileiros que vão estrear hoje, então, né? Exatamente, o Cruzeiro e o atual campeão, inclusive, né, entram em campo nessa noite pela competição. E vai quebrar o tornozelo, o Cruzeiro é o time inteiro. O Grêmio de Porto Alegre é o atual campeão. O Everton diz que, por isso, é o time a ser batido. Acho que todo o time agora vai olhar o Grêmio de uma forma diferente por esse título que a gente vem, por ser o atual campeão. Eu creio que, como o Cortes falou ontem, vai ser a equipe a ser batida, né? O primeiro compromisso do Grêmio é no Uruguai contra o Defensor. O jogo é hoje. Independente da equipe que for jogar, até mesmo por ele estar jogando em casa, eles fazem esse fato de casa valer a pena. Tem muitos campeões, né, da Libertadores disputando, equipes com muita tradição. É verdade, Marcelo Gruei. O Vasco é uma delas. Passou na fase pré e vai estrear dia 13 de março. O Vasco foi campeão em 1998 e vai jogar sua nona Libertadores. O time carioca entrou no grupo 5, grupo que tem outro brasileiro, o Cruzeiro. Duas vezes campeão, que vai jogar a sua décima-sexta competição. O último título foi em 1997. O time de Minas chegou em Buenos Aires e estreia hoje em grande estilo, contra o Racing, no Presidente Perón. No grupo 6, o Santos estreia dia 1º contra o Real Garcilasso, do Peru. O Santos, campeão com Pelé, em 1963. E campeão com Neymar, em 2011. Outro paulista, o Palmeiras, campeão de 1999. O Palmeiras, de Evair. Agora é o Palmeiras, de Lucas Lima. Vai jogar a primeira partida pelo grupo 8, também dia 1º de março, contra o colombiano Júnior Barranquilla. O Flamengo é do grupo 4. E amanhã, já estreia contra um time de tradição em Libertadores, o River Plate, da Argentina. O Flamengo, também tradicional, tem título de Libertadores. O Flamengo, de Zico, em 1981. E vai jogar a sua décima-quarta Libertadores. O Corinthians está no grupo 7. Vai fazer a estreia amanhã contra o Milionários. Jogo fora de casa, no El Campín, na Colômbia. O goleiro Cássio falou que, nesse fim de semana, jogar o clássico contra o Palmeiras, teve um gostinho de Libertadores. Um clássico, como foi de sábado, foi um jogo bem disputado. É um jogo onde teve muitas divididas, muitas chegadas duras. Eu acho que esse espírito tem que se ir para o Libertadores. Ele sabe bem disso. Foi campeão com o Corinthians em 2012. Libertadores. Fase de grupos. Fase de viajar pela América. Jogar contra a tradição de um Boca Juniors de Tevez. Contra velhos conhecidos como Lucas Prato, que joga no River Plate. Está no ar a velha rivalidade entre brasileiros e hermanos.